O amor que eu ainda sinto por ti De ganhar o tempo que nós dois perdemos E viver aquilo que nós temos Sonhar é tempo bom, não é verdade É tempo bom e não é real Ir sempre em frente deve ser este o teu tema Pois é, para ti que eu canto o meu poema Obrigado Bom, minhas amigas e meus amigos Como tudo que é bom, acaba de pé Chegámos aqui ao fim neste momento único Nas nossas vidas e na minha vida sobre todo Porque com 55 anos Concretizar um sonho de hoje 20 é muito bom E isto não é possível porque o povo Isto não é possível porque houve a Casa Assombrada E os repúblicos da Casa Assombrada As amigas e os amigos que vieram também da Casa Assombrada E todos vocês que também fazem parte desta história E também fazem parte deste bicho Por isso, muito obrigado a todos que estarem aqui Muito obrigado à Janeca Marques E à Escola de Música Valentim Carvalho Que ela também ajudou o disco E a esta banda maravilhosa No piano, o burrado Andrade No piano abaixo, o piano morrão Da Lucia António do Espírito Dois pobres, de Verde Alicastro E no chaco-fone, a turma Alicastro É numa rua escura O que é que é? O que é que é? A Casa Assombrada Não é uma ilusão A Casa Assombrada Não é uma ilusão Alba, tipos, bem tristiços Puleirões bem educados A Casa Assombrada Não fazem mal ao memônio Não fazem mal ao memônio Não fazem mal ao memônio Não serve-se bem indicados A Casa Assombrada Não é uma ilusão É a Casa Assombrada Não é uma ilusão É a Casa Assombrada A Casa Assombrada Não é uma ilusão Então não faz bem a piada, cá temos o carro dos clubes Bem vestido, bem fluente, qualquer pica lhe dá longe esta Carrovares, não é uma 티ção. Carrovares, não é uma lição Maria Rosa, Maria Rosa Jesus Mestre de Valor Lá vão para os indivíduos Isto é o meu futuro É para a casa assombada Que não é o meu amor É para a casa assombada Lá para a construção E são as pessoas maiores Da dita casa assombada Onde sou com bem-vindo Escolar e estudar lá É para a casa assombada Não é o meu amor É para a casa assombada Lá para a construção É para a casa assombada 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 É para a charla É da casa assombrada não é uma ilusão. É da casa assombrada lá para a Constituição. É da casa assombrada não é uma ilusão. É da casa assombrada lá para a Constituição. É a casa assombrada, não é uma ilusão, é a casa assombrada, lá para a Constituição. É a casa assombrada, não é uma ilusão, é a casa assombrada, lá para a Constituição. É a casa assombrada, lá para a Constituição.